A CIDADE NO BRASIL 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 Sendo que, por acaso, quem o escrevia Depois passou a ter programas de humor E por aí fora Porque é isso mesmo Não se atribui O rei ainda não permite Que o bobo seja uma mulher E, portanto, eu continuo aqui A desbravar caminho com muito gosto À espera que haja Tem que se ter muita bravura, devo-vos dizer E eu acho que tive a sorte Ou talvez um engenho Agora penso nisto retroativamente Mas, por exemplo, a minha figura, o Zé Manel Que acaba por ser quase uma segunda pele Provavelmente terá sido um engenho De sobreviver no mundo de homens Enfim, de bigode Ou com os ticos deles E, portanto, apagando-me Apagando completamente o lado de mulher feminina Sendo one of the guys Portanto, a mulher que não incomoda Da qual não se tem medo Porque é um gajo como nós Como, aliás, muitas jornalistas Eu lembro-me da Maranta Muitas jornalistas que tinham Que chegaram a cargos de poder Serem masculinas na forma de ataque Isto é agora recentíssimo Quer dizer, só agora é que estamos a poder Ter poder e vestir as saias Que foi uma coisa que eu disse Na entrevista às capazes Que é isso mesmo Só agora é que me estou a permitir Vestir a saia E, portanto, mostrar, meus senhores Eu sei que tenho bigode Com muito gosto Mas também sei pôr uma saia De alguma forma E é isso E isso preocupa-me também Como mães, sabes? Sim Porque muitas de nós Estamos às vezes em cargos De facto A desbravar caminho Mas em casa E sem querer em casa No meu caso não Porque sou filha de uma matriarca E, portanto, não tenho isso Mas sem querer repetimos coisas Vai lá buscar as coisas ao teu irmão Vai fazer a cama ao teu irmão Ou vai não sei o que Portanto, estas pequeninas frases E é nisso que é tão importante O trabalho do humor Para abanar o que é social Os nossos ticos sociais Estão em casa Somos nós em casa Que sem querer E podemos estar-nos capazes E depois em casa Estamos a pedir à menina Para ir fazer a cama ao irmão E, portanto, temos que nos... Eu acho que é uma espécie de exame Diário que devemos fazer Mas é engraçado, Maria Porque estávamos a conversar Mesmo antes de subirmos todas a palco Conversávamos sobre esta questão Do prolongar estereótipos Mesmo sem querer E como é que é possível Nós, tendo filhas Quantas vezes damos por nós Mas se esta capacitação E este empoderamento Em prol da igualdade Começar desde pequeninos São mesmo elas que... Eu lembro a minha filha De vez em quando Porque às vezes sai-nos uma frase E eu vejo a minha filha Que já tem 20 anos Não é uma miúda pequenina Que diz Bem, olha aí o estereótipo Há um preço a pagar De facto E isto é bom alertar E eu digo sempre Às novas atrizes comodiantes Sobretudo Há de facto um preço a pagar Qualquer mulher que saia fora Mesmo agora É sempre olhada É sempre isolada E ilhada Eu lembro de ver A professora Magalhães Colasso Num dia da Moderna No Palácio de Belém E estava profundamente sozinha Portanto, todos os conselheiros de Estado Toda a gente Falarem entre outros E ela absolutamente isolada Lá está Com excesso de mérito Mas por excesso de estranheza Porque não se sabe depois Como é que se lida Com um crânio de saias Portanto É tudo isto É tudo isto que temos De trabalhar Exatamente E de tornar De normalizar De normalizar Exato Eu acho que essa é a palavra certa É normalizar Esta questão Das mudanças Também da própria mentalidade E quando não é em casa É na academia A Leonor Chaste Para além de advogada E curiosamente Trabalhando nos departamentos Propriedade intelectual Tecologias de informação Portanto, um ambiente Bastante masculinizado Apesar de tudo Contava-me há pouco Que a sua primeira aula Deste semestre Tinha precisamente a ver com isto Porque sim Porque tem de haver também Na academia E se calhar Eu digo academia Já pensando nos seus alunos Universitários Mas, desde logo Uma boa professora Na escola primária Ou um professor Neste caso Tanto faz Mas que também eduque Para a igualdade Ou uma associação Que vá até às escolas E que ajude os miúdos A pensar estas questões Porque às vezes É só preciso Este clique, não é? Exatamente Fernanda Permita-me só Aquilo que tem de ser feito Com muito gosto Que é agradecer A senhora Bolsonaro E dizer que estou encantada Com este painel Fabuloso Sou fã de todas Pronto A Maria já sabia Mais da Maria Já sabe que sou também Fã da irmã dela De quem fui aluna E dizer-lhe o seguinte Aquilo que há pouco A Maria Recoef dizia O aprendermos a andar de saias Eu comecei a fazer isso Logo na faculdade E foi um longo caminho Porque ia sempre De calças de ganga Claro Fazia parte da tradição Até no último ano Decidir de mini saia Incentivada pela minha mãe E porquê? Eu felizmente fui sempre Uma aluna Aliás como a minha avó Uma feminista Que seria Uma grande admiradora Da Maria Capaz Dizia sempre Para se ser bom Ou para se ter mérito A nível intelectual Não é necessário Esconder Quem somos Enquanto pessoa Ou seja Não temos que deixar Aquele nosso lado feminino Se nos gostamos De pentear Se nos gostamos De arranjar Temos que mostrar isso Não há por pôr isso De parte E eu achei que era importante No último ano Da faculdade À cautela Porque eram só homens À cautela Ir então Com uma mini saia E foi realmente O verdadeiro sururu Como costumamos dizer Relativamente À questão de Como é que nós Nos afirmamos No mundo de homens Eu desafiei-me sempre muito E está ali O nosso presidente De teontologia Que já conheço Há muito tempo E desafiei-me sempre muito Na questão de Entrar Nas cotadas masculinas É verdade E uma Fui um bocadinho ajudada Não por ser mulher Mas como tenho Ascendência estrangeira Falava vários idiomas E então Quando foi preciso Representar Um escritório em Portugal Espanhol Havia por acaso Uma mulher Que tinha 27 anos E foi Fui pioneira Na altura Nessa matéria Lembro-me Que o bastonário Filho de Lima Reuniu comigo Ele e o irmão E lembra-me Do ar dele Genuíno E eu gosto muito dele Olhar para mim E dizer Ó Joaquim A doutora Leonor Chastra É uma miúda Porque eu tinha Genuinamente surpreendido Não só Eu estava Na altura A liderar um escritório Em Portugal Que era o melhor At-Roc Tinha 27 anos Era uma miúda Como ele disse Mas não disse isto Com paternalismo Disse isto com alegria Exatamente Valar que não era El Chastra Podia ser Luís Exatamente Exatamente Por acaso Há um primo meu Que passamos a vida Somos super amigos Que é Luís Chastra E eu estou-lhe sempre A dizer Tu LC Eu LCH É para marcar território Mas isto para dizer também Fernanda Que é muito importante A questão do desafio Não só na academia Como fora da academia Fora da academia Aquilo que eu tentei fazer Foi sempre afirmar-me E para me afirmar Tive que E isto não o posso esconder Tive que demonstrar Cinco vezes mais Como mínimo Aquilo que Qualquer homem Teve de fazer Exatamente Quando apresentei A minha candidatura De especialista A ordem dos advogados Em propriedade intelectual Tecnologias de informação E mídia Aquilo que eu tive que fazer Foi Dois volumes de candidatura Que eu vou aumentando Cada vez que são necessárias As renovações Que são de lei E isto porquê? Porque nunca quis Que houvesse Uma única dúvida Sobre O mérito que tinha Ou seja Se fosse homem não sentia isso Pois não Não sentia isso E senti Senti essa pressão Porque Como a Fernanda Estava a dizer e bem E já nos conhecemos Também Da televisão Na altura Quando optei Por esta especialidade Esta especialidade Só tem nos escritórios E só tem Como especialistas Homens Eu sou a única mulher Em Portugal Que está a liderar Um departamento Ainda por cima Internacional Que congrega Todas estas Estas áreas Porque o resto São homens E vou também Claro Não a uma escala Mais diminuta Do que a senhora Bastonari Quando chego A qualquer reunião São só homens Então não há Acá nenhuma mulher Só para podermos Falar um bocadinho Daquelas coisas De mulheres E eles ficam Atrapalhados Exatamente Na academia E para terminar Porque há aqui pessoas Muito mais interessantes Do que eu vou falar Na academia Deixe-me só dizer-lhe o seguinte A primeira aula Que dei este ano Foi no âmbito Do estágio Da Ordem dos Advogados Com muito gosto Foi a primeira aula Que foi dada Sobre igualdade de género E foi também Um desafio Nunca se tinha dado Nada sobre isso Então andei a fazer Buscas na internet Descobri logo Que Portugal Era o terceiro País Em que havia Mais desigualdades Descobri logo Uma coisa Que já tinha Uma vez comentado Com o professor Jorge Miranda Disse Porque é que não São os direitos Da humanidade E se os direitos Do homem E devo dizer Com muita alegria Que estive na ordem A dar uma aula Das 18h30 Até às 10h Porque ficaram Duas horas mais Do que deveriam ter ficado Para 40 pessoas E não se foi Nenhum a ir embora E atenção O que eu disse Assinem já a folha Que é para Como fazia A minha querida professora Maria do Céu Rebe Assinem já a folha Porque se quiserem Ir embora Podem ir embora Não foram E não foram Porque estavam Genuinamente interessados E isso foi muito gratificante Porque nós temos E calmo já Nós temos que pensar Uma coisa Para pensar fora da caixa Temos que estar Fora da caixa Ou deitar a caixa fora Ou deitar a caixa fora Isso mesmo Isso mesmo Esta questão De coisas de mulher É muito interessante Porque eu de facto Há uns tempos Estava a moderar Também um debate Sobre a questão Só de liderança No feminino As várias questões Que se nos colocam E vimos um vídeo Extraordinário Do movimento Like a Girl Portanto É brutal É um movimento Extraordinário Porque se procurarem Na neta É muito simples A hashtag Portanto aquele Não é um asterisco Exato Aquele jogo Do galo Não é? Que é uma hashtag Like a Girl Cardinal Obrigada Cardinal Like a Girl Portanto como uma rapariga Tem vídeos do género Em que estão a filmar Supostamente Para uma audição E dizem Agora corre como uma rapariga Seja homens ou mulheres Correm todos com os bracinhos De maria a fazer gritinhos E ninguém corre assim Nem rapazes Nem rapariga Ninguém corre assim Tipo Não é? Agora Penteia-te como uma rapariga Percebem? Portanto E de repente Há uma miúda É claro que aquilo está muito bem editado Mas nós também sabemos Quando se faz televisão Também se conta um bocado A magia assim A certa altura O diretor de cá Assim diz assim Mas olha Tu és rapariga Tu andas assim na rua Corres assim Brincas assim com o cabelo Ela não Então como é que tu corres? E ela põe-se a correr normalmente Pronto E é um vídeo extraordinário Eu por acaso No dia 8 Partilhei no meu Facebook Profissional Como é que as miúdas De repente Sabe por quê? Sim Isso é uma campanha Só assim muito rapidamente Para pensarmos aqui Em algumas noções Também me parece importante Eu no outro dia Quando entrevistei Com muita honra Para as capazes A doutora Leona Argueleza Que como toda a gente aqui sabe Que estamos na ordem dos advogados Teve um papel de preponderante Na revisão do código civil em 77 E que lhe devemos muito O facto também De ser uma mulher feminista E de ter olhado para um código Que era absolutamente obsoleto E que não ultimamente E na crónica E horrendo E trouxe-lhe alguma igualdade E ela dizia-me Olhando para mim Cheia de entusiasmo feminista Eu E ela dizia-me Não era derrotada Porque nunca está Mas olha Rita Vais perceber Que é muito mais fácil Alterar a lei Do que alterar as mentalidades Ah sim Claro E isto é factual Daí o M de mudança e de mentalidade Porque já alterámos a lei Em 77 E continuamos com os mesmos números De violência doméstica em Portugal Por exemplo E outras coisas E porquê que é difícil? Vamos pensar Há muitos fatores Há muitos fatores Claro que sim Há um fator Para mim é importantíssimo E que se prende há pouco Com o que tu dizias De estares em casa E da tua filha De chamar a atenção E de algumas capazes Eventualmente de escreverem coisas E depois chegarem a casa E terem comportamentos Que são sexistas Ou que são discriminatórios Nem sequer consegui identificá-los Eu em minha casa Por exemplo Tenho dois rapazes E uma rapariga E tenho realmente Uma preocupação Até por defeito profissional Da lente feminista E são completamente Educados para a igualdade de género Mas depois Eu posso estar-lhes a fazer Uma conversa Ou explicar-lhes qualquer coisa Nesse sentido Ligam a televisão Ligam a televisão E por exemplo Vamos analisar a publicidade Publicidade que nós temos Neste momento Na televisão portuguesa Se nós ligássemos a televisão E eu não vivi nos anos 50 Mas tenho relatos de pessoas Que viveram nos anos 50 A televisão Bastava só tirar-lhe a cor Os anúncios continuam A reproduzir Os estereótipos de género Absolutamente A mulher está a lavar a loiça Está encantada Porque descobriu o zácaro Não sei onde É terrível A conduzir por norma É o homem que vai a conduzir E a mulher vai no lugar De pendura encantadíssima A por o guatão Portanto A reprodução destes estereótipos De género Que são profundamente errados E anacrónicos Continua a existir E eu acho Que o nosso papel De todas as mulheres E dos homens feministas Aqueles que percebem Que aquilo é É insultuoso Eu acho É de denunciar isso E de tentar alterar isso E por exemplo Outra coisa Que também faz com que Depois seja difícil Nós lutarmos sozinhos Tem que haver aqui O envolvimento do Estado Tem que haver O envolvimento das empresas Lá está Por exemplo A minha filha Está agora no oitavo ano É muito atenta a estas questões Também vê o mundo Pela lente feminista O que é muitas vezes Uma angústia gigante Porque nós passamos com essa idade Passamos a vida A ver e identificar as discriminações Os manuais escolares Já alguém olhou com atenção Para os manuais escolares Os problemas de matemática A mãe estava na cozinha Quantos ovos tinha Não sei o que O pai está Portanto a tua mãe Está sempre na cozinha O pai está sempre Ao pé do carro Está sentado no sofá Pronto E mesmo nos textos Isto é gritante Estamos em 2016 Problema Só foi feito um estudo Nos últimos 20 anos Nos anos 80 Um estudo bom Sobre os manuais escolares Em que se foram identificadas As várias discriminações E não era só com base no género Também havia Com base de discriminações De todos os géneros Mas quer dizer Os manuais estão constantemente A sair e a ser certificados E têm que ser vistos Porque por mais que nós Façamos este trabalho Se depois os miúdos Têm como instrumentos Nas aulas de aula Manuais que estão Completamente cheios De sexismos E de discriminações De todos os géneros E até discriminações raciais Coisas muito graves Acho que nós temos todos Que parar para pensar nisto Porque tem que ser Mesmo um esforço conjunto Percebes? Helena, isto tem sido Também uma das suas lutas E eu lembro-me Uma vez fizemos Uma conversa Precisamente sobre a questão Dos manuais E os erros Já nem falo dos erros Às vezes De elaboração Dos problemas E das equações Losai, losai Não é? Como as bruxas Mas acima de tudo Continuam estas discriminações E não só Aí, não é? Eu já nem vou entrar Na campanha de McDonald's E das brinquedos Na campanha que o Pingo Doce fez Agora no 8 de março Neste bruxo O 8 de março fez Mandou a SMS E fez uma campanha Dirigida às mulheres A dizer que no dia 8 de março Havia descontos Nos produtos de limpeza Limpeza? Sim Ai, pensava que fosse de beleza Os produtos de limpeza E salvo erro também E salvo erro também Os pensigéricos Eu acho Eu acho Se me permite Está aqui a comissão Para a igualdade Não está Eu acho Que merecia um processo Eu acho Que merecia um processo Eu acho Que merece um processo Porque é assim A Rita falava aqui Nós falamos muitas vezes Destas questões Doutora, eu também estou com esta lente Estão focada Que eu li beleza Não li limpezas Não, a mim chegou-me como limpeza Mas é ridículo Mesmo seja de beleza Vai dar ao mesmo Mas a mim A informação A informação que me chegou Ou máquinas fotográficas Limpeza Pronto Não, aliás Não sei porque é que é preciso Fazer uma promoção nesse dia Bom, mas isso é outra É outra conversa É outra conversa Agora A mente A questão Exato Detergentes Digente do ar E pessoal Pronto Exatamente Algum homem Nesta sala Obrigada É isso mesmo Eu acho que isto merece Isto merece uma queixa E nós podemos fazê-la Nenhum homem recebeu esta mensagem Desculpem Já agora Algum homem recebeu esta mensagem Não, era direcionado Para as mulheres Doutor Rochumbita O pinho doce de Setúbal Recebeu? Já agora Deixem-me pôr em chá Também daqui a lá E eu disse que você já Muita publicidade Textos de humor Quando eu me rebelo Ah sim E desculpa Eu não sirvo esta lógica É uma atitude kamikaze Porque depois és imediatamente Que chata Que ela é insuportável Esquece Não vamos chamar Não sei que isto é só uma piada Não tem mal nenhum Mas que chata Portanto É de facto muito difícil Eu estou a usar a palavra Para alertar também A falta de solidariedade Entre mulheres Exato Mas a propósito disso Maria Atenção Às vezes Eu peço desculpa Mas também há Mas há de facto Às vezes Homens muito mais generosos E há alerta Para esta discrepância Do que às vezes Mulher versus mulher Sobretudo mulheres Que chegam É um bocadinho aquela ideia De Quando se tem pouco De comer na gaveta Eu acho que as mulheres No poder Têm um bocadinho Esse problema Como se já Todos somos tão poucas É que não venha agora Outra gaja Tirar nisto É muito desagradável isto Era igual? E isto também tem que ser Demolido Está aqui o homem Que recebeu o mensagem deste Está 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 Mas quero eu dizer Isto é importante É verdade Mas eu queria só ir Eu só queria ir a um ponto Que tem a ver com isto E tem a ver também Com o que estavam a dizer E o que a Rita estava a dizer E o problema Do nosso papel Enquanto mulheres Na família Com os filhos Na sociedade No emprego Seja onde for Nós temos um papel enorme Mas quer dizer Nós às vezes falamos por nós Mas nós estamos a falar Do problema das mulheres Todas E eu não acho que seja justo Colocar nos ombros Das mulheres Todas Toda a responsabilidade De resolver o problema Porque isso É muito complicado Porque as mulheres Têm situações As mulheres todas Muito difíceis Como sabemos E se houver oportunidade Lá falaremos delas De facto A diferença que existe Entre o que está na lei E o que está na vida Como se costuma dizer É uma frase feita Também Peço desculpa É enorme Agora eu queria dizer É muito importante Mudar a lei E as leis ainda têm É muito para mudar E muito que ser Aperfeiçoadas É muito importante Porque isso funciona Como um estímulo Porque a questão Das mentalidades É uma questão A mentalidade Eu costumo dizer Que às vezes É uma Vamos lá Uma armadilha também Porque há quem diga Eu sempre ouvi E infelizmente Ainda ouço E há aqui Pessoas que não sabem Que ouviram Como eu De certeza absoluta Isto temos de ter calma Isto é as mentalidades Isto quando as mentalidades mudarem A gente chega lá Daqui a 20, 30, 40 Ou 100 anos Como se Não resolve E porque a mentalidade Não é uma coisa abstrata A mentalidade existe Nesta sociedade Com a televisão Com os jornais Com os comentários políticos Com tudo Mas aqui Somos todos Mas há forças desiguais Forças desiguais Nós no nosso caso Ainda temos que nos atirar Para cima dos cavalos Exatamente E mais Somos isolados Como coisa a bater Porque é uma E solidárias Pronto E solidárias Eu tenho ali Por acaso Como é o prémio Elina Guimarães Mas digo depois Eu tenho algumas Frases Depois tenho que ir ali À mala Porque eu não sei Que de cor Há uma frase Magnífica Da Elina Guimarães Sobre a solidariedade Entre as mulheres Que eu depois Já vou buscar Por ali Eu só não me importo Para uma coisa Da solidariedade Maria Que é Nós temos que tirar Essa culpa de cima De nós Porque a questão é esta Há muito menos Solidariedade de homens Para mulheres Do que mulheres Entre mulheres A questão da solidariedade A questão da solidariedade É muito mais Desmagadora No que diz respeito Aos homens Para as mulheres Do que entre as mulheres Nós fomos todas criadas Desde pequeninas A competir umas com as outras Em busca do macho alfa Foi assim que nós fomos Todas criadas Numa sociedade Eu não tenho Essa formação Todas criadas Vou-te dar um exemplo Eu tenho Para casa é uma coisa Vamos tentar fazer Nas capazes Eu tenho Amigas 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 minhas Que foram Criadas E estudaram Em colégios Só com mulheres E são Absolutamente Solidárias Umas com as outras Para o resto da vida Porque nunca tiveram Que competir Pelo macho alfa Nem pelo poder Representado pelo masculino Isto é uma coisa Que parece que não Mas isto está Nas nossas vidas Constantemente Maria E eu tenho a experiência De trabalhar com mulheres Não só na minha profissão Como jornalista E apresentadora Como também nas capazes E é tão bom É tão maravilhoso É tão mágico É tão pouco conflituoso É tão pouco competitivo Que eu acho que nós temos Que tirar esse estigma Da nossa vida Tem que se apagar Alguma má Alguma má relação Entre algumas mulheres Que chegam ao poder Não estou a falar Da solidariedade feminina Eu percebo isso exatamente Porque eu fui criada Numa família de mulheres Com uma matriarca Portanto Não tem essa quadratura Na cabeça Nem sei o que é O macho alfa Não sei Estou a aprender agora Por acaso Tive um macho alfa Que me fez uma filha Foi uma só Deve dizer Deve dizer Que não tinha muita consciência Então sabe Lá soube Lá soube Episódio que é ver Estou brincando Mas portanto Eu estou a falar Em algumas Questões Ou seja Também temos de observar A mulher enquanto ser Que evoluiu Que regrediu Falámos disso várias vezes Das coisas que mais me dói É ver as novas gerações De algumas mulheres Outra vez A quererem ser sócios Anímias Portanto não valeu Nada De as mafaldas Contestatárias Mas as mulheres Mas as mulheres também têm defeitos Não tem a ver com isso Tem a ver com as mulheres Também tem A ser mulheres cabeça Nós podemos ser a mulher Que queremos ser Exatamente Temos é que ter espaço para isso Claro É isso Mas há de facto Uma regressão Também muito grande Nas novas gerações Amém Amém